O Galo conquista o tri ou o rubro negro o Flamengo vai se tornar penta? Para deslanchar o futebol, só precisa ter um pouco mais de... Aí o Bahia, cruzamento, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Olha ele aí! Lúcio Rodrigues, desconta! Tempo, Lúcio Rodrigues diminui, 3 para o Vasco, 1 para o Bahia. Lá com o Santiago Arias, bem Maicon. Cabeça na bola, reclama ali de um contato. Sobra no Léo Jardim, mas o cenário bastante interessante para aquilo que a gente vai ver no segundo tempo. É verdade. Tudo isso para mudar o panorama de um jogo bem complicado para o Bahia. Matheus Carvalho, apertado por 2. Falta ali. Uma vez que o Bahia tem a bola e chega à frente, ó. O autor do gol, Luciano Ross, aqui tem o Bahia. Perde por 3 a 1. Recebe. Ratão, preparou. Vem para o chute. Uma de... Se mandando o Santiago Arias. Agora é a vez de Maicon receber o amarelo. Klaus não está economizando. Joga de costas. Lúcio Rodrigues. Estrição. Aí ultrapassando o Atlético Mineiro na tabela. E com o Bahia, no que ele driblou, surgiu ali o Acevedo. Insistia por lá o Bahia. Grande espaço que tem o Luciano Juba. Enfiada de bola mais à frente. Lúcio Rodrigues pedalou. Maicon. Insiste o Bahia com Acevedo. Dele para Lúcio Rodrigues. Aí partiu o Ademir. Ei, Luciano Rodrigues. Lúcio saiu para dar o passo. O passo foi muito forte, muito ruim, né? No mais no abafo, no volume. E o Vasco vai achando espaço também para tentar chegar ao quarto gol. O Bahia está se soltando mais. Aí vem Everton Ribeiro para deixar no chão com o Lúcio. Ele está mais ansioso por conta do placar adverso, por conta do tempo que ele teve. Encontrou o Alex Teixeira que estava impedido. Se o Vasco encaixar bem essa marcação, conseguiu. O Dames. Domingues. Dessa vez o passe não saiu. E lá vem o São Januário. Também sentiu o golpe. O torcedor está quieto. Final tenso aqui em São Januário. Aí o Bahia. Lúcio Rodrigues adianta. Na batalha o Vasco. O Matheus já começava a ser mais perigoso. Até por conta da situação do Bahia, que não conseguia criar chance. Chamou dois. Seguindo o Bruno vai nos informar. Bom jogador do Bahia caído. Lúcio Rodrigues. Partido para cima na marcação. Se enrola com a bola. Vem Piton por baixo. Falta. Falta de Lucas Piton. Everton Ribeiro. Everton mais à frente. Torcedor do Vasco vai ando. Lúcio. Sai a tabela com o Ademir. Ele bate para o gol. Bate fraco. Fazer o terceiro gol. Entre o Alex Teixeira também, com alguma oportunidade. Dá o tapa mais à frente. Carrinho. Everton. Pode ser o último lance. Lúcio Rodrigues. Perde ali para o Jair. Vem o Lugo. Apita Rafael Claus. Fim de papo em São Januário. Foi com o drama. Mais um. Mais um.